O conjunto de 40 medidas do Poder Executivo para modernizar a estrutura do Estado foi entregue pelo Vice-Governador José Paulo Cairoli na Assembleia Legislativa. Primeiro nós estamos cumprindo uma etapa importante do nosso governo, trazendo para a Assembleia a discussão que nós entendemos importante. Se nós queremos um Estado, esse que está, ou queremos as mudanças. Nós entendemos que a gente está disposto a fazer as mudanças necessárias. E aqui na Assembleia é o local onde o debate tem que ser feito democraticamente e é assim que nós estamos cumprindo a nossa missão. Os projetos em regime de urgência foram recebidos pelo presidente em exercício do Legislativo, a Dilson Troca. A Assembleia, o papel da Assembleia é publicar os projetos. Tem um período de tramitação na publicação, as PECs são 15 dias e os projetos são 10 dias. E depois fica apto a ser discutido, vai ficar entregue para os deputados, as bancadas começam a receber e a sociedade vai discutir esse projeto. A Casa recebe, que é o nosso papel, e aí abre a discussão. E nós temos até o dia 23, período normal de dezembro, para votar os projetos. A Casa recebe, que é o nosso papel, e aí abre a discussão.